Essa aqui é a entrada administrativa Aqui é a entrada dos funcionários, estudantes E aí o espaço é bem grande Aqui é por onde os passam, onde estacionam por aqui O nosso hospital é grande Mas eu acho que existem hospitais maiores que ele Aí tem a setembro da Salona Que eu acho que algum dia ela já serviu pra alguma coisa Mas hoje em dia ela fica mais que uma safra de espera Toda segunda-feira sempre tem paciente aqui esperando Eu não sei exatamente porque eles têm que estar esperando aqui Mas é uma... Enfim, eles vão me chamando aqui pelo nome Porque aqui é a entrada dos pacientes no hospital Universitário Aqui tem uma espécie de praça Tem um bicicletário Aqui a gente tem o funcionamento do hospital E ali já é a biblioteca Aqui a gente tem barraquinha de lanche E esse pede enorme É onde ficam os alunos da farmácia Aqui tem a entrada da odonto Mais pra frente da farmácia Lá mais pra frente é a morfologia A gente tem aula de anatomia E mais pra cá A gente também tem a entrada da morfologia Lá no final, lá no começo Que é basicamente onde os alunos da odontologia ficam Então a área de convivência deles é lá O centro acadêmico deles é lá As placas de formatura deles ficam todas ali Aqui ó, nesse começo Aqui é a nossa biblioteca Ela tá fechada Ela sabe, é 7h30 Mas na verdade a gente pode ir pelo outro lado E esperar aqui Mas a biblioteca mesmo sabe, é 7h30 E uma coisa desse campus É que ele é totalmente aberto Aqui já é um outro estacionamento Só pra funcionários, se eu não me engano Ali já é o prédio Que a gente teve as aulas de patologia Vou por dentro, mais ou menos Aqui é basicamente um prédio Da aula da medicina A gente teve a aula de patologia E imunologia por aqui E ele é todo aberto Muito grande Aqui é como a gente chama de prefeitura Que não é basicamente a prefeitura Mas a gente fala que é um prédio da prefeitura É onde fica a coordenação Aqui é as costas da biblioteca Que já é o final dela Aqui é o prédio que eu falei, né Da patologia da medicina E aqui já é uma outra entrada do hospital Não sei exatamente Porque eu nunca entrei por aqui E uma coisa Que vocês estão vendo no nosso campus É que ele é um campus totalmente aberto Então são só os blocos Da rua E aí você tem que saber Pra onde ir Você tem que saber Pra onde você vai ter suas aulas Porque hoje a gente não tem nenhum tipo de credencial Aqui eu baixo pra mim A gente acha Uma falta de segurança Aqui se não me engano é uma espécie de posto de saúde Também não sei o que tem aqui E aqui já é por dentro Aqui também é um lugar pra colocar as notas Aqui tem alguns alunos que estacionam aqui E aqui a gente já tá indo por dentro E lá na frente já é a maternidade escola Já é a MEAC Mas assim, aqui é bem bonito Eu só tive aula aqui no semestre passado Terceiro semestre É bonzinho Nada demais Saindo aqui A gente já vai ter As ilhas Onde tem alguns atendimentos do hospital Ali já é a maternidade escola A MEAC Aqui é a entrada do hospital Estacionamento Esse aqui é o prédio da fisiologia Eu nunca entrei aqui dentro Eu acho que eu nunca vou entrar Acho que eu não tenho aula nesse prédio E ao mais que no final da rua A gente tem o departamento de enfermagem Esse aqui é o estacionamento Essa é a entrada No meu apartamento Eu vou mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês A gente entra aqui E já que a gente tem uma área de convivência Tem outra mais pra lá E aqui é o nosso centro acadêmico Que é onde a gente fica Bem ambiente federal, tá gente? Eu adoro A área que tem esses armários Pra guardar as coisas Tem computador Tem bandeira LGBT Vamos à luta E essa aqui é a nossa grande conquista Grande ar-condicionado A gente tá esperando a aula começar A minha área não tá entendendo nada E aqui a gente tem esses armários Que é pra guardar algumas coisas E como o nosso CA trabalha muito Nós temos uma geladeira E dois micro-ondas Então aqui na hora da moça Fica lotado Gente A gente se sente vibrante E agora Nós vamos de metrô Aqui na minha mala Tem carteirinha Meu Deus Minha carteirinha Minha carteirinha Pra você Que é o que a gente faz Coloca ó Um pãozinho Aqui E agora é bom O que é o que a gente faz Da meu Deus Da minha carteirinha Que é para a academia Fome no meteô Na graça a Deus Que eu sinto a ir sentada Antes de aula Como é que você tá, Nelzinha? Ah, eu também Tô só querendo que acabe longo Mas eu tô cansada Eu acho que essa noite eu dormi Quatro horas Eu tô mais na parte da aula Queria ver, não? É essa, né? Fazer o que é E o planso de hoje É a Mel Com o tablet dela. Gostaram? Eu estou endividada por 10 meses. Mas ela tem um tablet de 10. Olha que lindo! É linda! É linda amiga. Agora vamos pegar o metrô nessa arinha. Segundo dia de aula. E a sensação é de... Sei lá. Foi o semestre todo. Parece que a gente já viveu o semestre todo. Dois dias. Foi só o tablet de adaptação. Estamos cansados. Amanhã a aula da manhã foi cancelada. E se Deus quiser a aula da tarde também vai ser cancelada. E a gente vai para a faculdade só segunda agora. Chegamos no metrô agora. Nossa aula da manhã foi cancelada. A gente sabe que é a aula de farmaco. É a primeira aula da disciplina. Já mandaram os slides que a gente achou nos girais. E é somente muito conteúdo. Ele realmente vai dar aula. Não vai perguntar. Tem três e quatro. Não vai perguntar. Por que você escolheu a enfermagem? Mas gente... Olha... Tchau. Tchau. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto O update da aula de hoje é que ela terminou um pouco mais tarde do que as outras, por mais que tenha sido a primeira aula, foi uma aula introdutória, mas, assim, foi muito fácil, foi só a introdução, foi só o comecinho, já fui olhar um pouco do conteúdo no livro, vi que o livro é bom, vai ser bastante interessante, tropeia, resumo no notebook e tudo mais, e esse foi o vlog de hoje, final dessa semana aqui com vocês. Eu não gravei segunda nem terça porque as aulas começaram na quarta e a gente vai ter um feriado, mas se você gostou não esquece de me seguir nas outras redes sociais.